Salve Maria, eu sou o padre Carlos Adriano e quero lhe convidar para fazer uma pequena meditação a respeito do evangelho de hoje, primeira segunda-feira do tempo comum. No evangelho, nosso senhor Jesus Cristo diz, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. A missão de nosso senhor Jesus Cristo foi justamente essa, abrir as portas do reino de Deus para nós. E essa palavra de nosso senhor Jesus Cristo é sempre atual, porque o reino de Deus está sempre próximo e cada vez mais próximo de cada um de nós. Lembremos que nós temos um tempo de duração aqui na terra, alguns vivem 20, outros 30, outros até menos, outros muito mais, mas em determinado momento todos nós nos apresentamos diante de Deus e é feito o nosso juízo. E feito o nosso juízo, aí sim nós saberemos se iremos para o reino de Deus ou não. De maneira que hoje, nosso senhor Jesus Cristo nos convida com esse evangelho a segui-lo, porque só entra no reino de Deus quem segue os ensinamentos de nosso senhor. E a propósito disso que nós vamos tratar nesses programas, curtinhos, mas sempre apresentando algo dos ensinamentos de nosso senhor Jesus Cristo. Nosso senhor diz, de fato, no evangelho de hoje, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. O evangelho, portanto, de hoje nos convida a duas reflexões. Primeiro, se nós estamos seguindo a nosso senhor. Segundo, se nós estamos atraindo as pessoas a nosso senhor Jesus Cristo como deveríamos, através do nosso modo de ser, através das nossas palavras, se nós estamos sendo pescadores de homens. Vamos, então, concluir a nossa pequena reflexão e levar essa ideia para o decorrer do nosso dia, para, em função dessa ideia, nós colocarmos as nossas intenções nas missas, nas nossas orações e também, em função dela, guiar as nossas atitudes. Que Deus abençoe a todos. Salve Maria! E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Amém.